E muito bom dia comunidade, muito bem-vindos aqui a Sem Fronteiras Motorhome, uma das fábricas mais inovadoras aqui do mercado brasileiro de motorhome. E hoje a gente está aqui com o motorhome, que é do nosso amigo querido Kleber, que já veio aqui na Sem Fronteiras antes e a história dele é muito legal, porque ele já tem um motorhome, um carro incrível, mas ele queria ter um ar-condicionado, queria ter um pouco mais de energia para conseguir viajar, ter energia em qualquer lugar e a qualquer momento. E depois de muito pesquisar, depois de muito procurar, ele encontrou aqui a Sem Fronteiras Motorhome e veio aqui para fazer uma reforma no sistema elétrico dele. Ele tem um carro incrível, como a gente já mostrou esse carro por dentro em outro vídeo, mas eu vou mostrar para vocês no final como é que vai ficar a reforma aqui. Mas esse carro não tinha energia, precisava ser ligado na tomada, precisava ser sempre conectado na tomada para ter energia elétrica para funcionar os equipamentos. O ar-condicionado era 220, não funcionava nas baterias e aí a gente fez uma reforma nele em estágios. A gente também tem esse programa de fazer um primeiro estágio, um segundo estágio e um terceiro estágio. Então hoje ele está completando a reforma aqui e agora ele vai ter um ar-condicionado porque ele consegue funcionar nas baterias durante muito mais do que uma noite completa para poder ter o conforto que uma pessoa que tem um carro desse merece. Uma pessoa que trabalhou a vida inteira, igual você que está aí do lado, ou então que está pretendendo mudar de vida, mudar com conforto. Isso a gente percebeu que é uma coisa que o mercado tem exigido. Todos os nossos carros hoje, todos os carros que a gente produz têm ar-condicionado, já sai com sistema completo com ar-condicionado, aquecimento, baterias de lítio e um sistema que proporciona você ter energia. Depois de muito pesquisar, depois de morar no motorhome, a gente viu que o calcanhar de Aquiles dos carros do motorhome do Brasil hoje é a questão da energia. Para vocês verem, a gente está com outro carro aqui agora, que os donos estão lá dentro, vieram buscar ele agora. Também foi feita uma reforma para que ele tenha energia. Esse carro aqui atrás vai fazer uma reforma para também ter energia. Então, se você tem, se você está pensando em comprar um motorhome ou está construindo aí o seu motorhome, sempre pense nisso. A energia é a coisa mais importante do seu motorhome. Sem ela, nada funciona. Não adianta ter ar-condicionado, LED, cafeteira. Nada vai funcionar se você não tiver um sistema elétrico incrível para fazer isso funcionar. E nisso, a gente tem todas as soluções aqui. E a gente ajudou o Kleber a escolher os melhores equipamentos para resolver o problema de energia dele. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês do que foi feito no carro deles, mas não quer dizer que essa é uma solução única. Isso é igual o Lego, a gente fala que é igual o Lego. A gente tem que verificar o seu carro para te ajudar a você encontrar o melhor caminho para você ter todo o conforto que esse carro aqui vai ter quando sair aqui da Sem Fronteiras. A gente vai mostrar tudo para vocês no detalhe. Vamos lá em cima ver o motorhome? Bom, a gente está aqui em cima do carro agora. A gente já está com o equipamento de ar aqui. Esse ar-condicionado é um equipamento que a gente pesquisou muito para encontrar. É um dos equipamentos que gastam menos energia que a gente conhece. A gente tem vários carros com ar da Dometic, com ar de outras marcas. Tem outro ali com ar também que a gente instalou, com antenas. E ali na nossa linha de produção, todos os carros aqui da Sem Fronteiras agora têm ar-condicionado e nós não encontramos nada no mercado. Perto, chegue perto disso aqui. O consumo desse ar é muito baixo porque ele é um motor brushless e é dual inverter. Então, ele consome muito pouca energia e a gente vai mostrar para vocês ali no final do vídeo os testes desse ar. Nossa equipe está aqui agora. A gente retirou o climatizador que estava aqui. A gente tinha um climatizador aqui. A gente já sacou uma das coisas muito importantes que a gente tem que fazer quando instala um ar-condicionado. Marcão vai mostrar para vocês. O que é Marcão? O que a gente faz aqui na Sem Fronteiras? O cabo 35mm para poder aguentar a carga certinho. Pois é, a gente sabe que o cabo do climatizador é fino, então a gente troca aqui para um cabo desse aqui. É um cabo 35mm. Isso é muito importante. A gente não pode usar o cabo que está bem original do carro porque esse ar-condicionado tem uma corrente um pouco mais alta. Ele vem com cabo 25mm, mas a gente troca, corta aqui e usa aquele cabo ali 35mm, um pouco mais grosso. Por causa da resistência que a gente tem em sistemas de corrente contínua. E a Sem Fronteiras não quer que você tenha problema. A gente está pensando em você o dia inteiro e mesmo ficando um pouquinho mais caro, a gente troca esse cabo e faz um serviço para que você viaje tranquilo. A nossa missão na Terra é fazer com que os viajantes tenham autonomia, tenham energia, mas principalmente segurança. Ninguém quer viajar e enfrentar problemas. Então é por isso que a gente nasceu. E esse ar é um ar que consome muito. Quem quiser saber mais sobre esse ar, manda uma mensagem no nosso WhatsApp aqui porque é realmente um equipamento muito diferenciado em termos de consumo de energia. E para quem quer autonomia, usar ar-condicionado em diversos momentos da viagem, precisa de um equipamento econômico que não gaste muita energia. E aí, de novo, só falar com a gente aqui no WhatsApp que a gente instala ou despacha esse ar para você em todo o território nacional. Bom, e outra coisa que a gente teve que fazer aqui foi trocar as placas de lugar. Essa placa solar estava ali, onde está o ar-condicionado, e a gente vai ter que reposicionar ela aqui no carro. E uma das coisas que a gente nota é que esse carro tem muito pouca produção de energia. Ele tem duas placas só de 100 watts e isso é quase nada para um motorhome desse tamanho. Então a gente tem que adotar uma outra solução que eu vou mostrar para vocês lá embaixo agora. Bom, e esse carro já teve aqui nas 100 fronteiras, ele já tem um sistema Victron, mas ele voltou aqui hoje para a gente trocar as baterias. A gente viu a diferença absurda que as baterias da Victron proporcionam aí num sistema elétrico. Então a gente tinha colocado uma bateria de lítio aqui de uma outra marca e a gente ofereceu para ele fazer o upgrade, onde a gente pegava as baterias de lítio dele pelo preço que ele pagou para a gente e colocava um sistema Full Victron, com sistemas de bateria todo no Victron. Então eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês como é que está. E a grande novidade do mercado, as baterias mais poderosas do mercado hoje, 330 amperes de energia para você nunca mais precisar se preocupar com a energia. A gente tem um foco de trazer liberdade para você, a gente está sempre pensando na sua viagem. A gente quer que você possa ter energia em qualquer lugar e a qualquer momento. E é por isso que a gente trabalha com equipamentos de ponta e a cada dia aperfeiçoando melhor a nossa instalação. Se liga! Aqui a gente tem os cabos de todo o sistema, os cabos que vão para a bateria, os cabos que vão para o inversor, os cabos que vêm do Oreo e os cabos que alimentam todo o sistema. E todos eles estão ligados aqui a fusíveis. Esses fusíveis são fusíveis mega, são fusíveis ultra rápidos, que em qualquer falha eles vão queimar. Aqui é o lado positivo e aqui o lado negativo de todo esse esbarramento. Esse sistema de distribuição permite uma energia mais limpa e uma energia mais bem distribuída para as baterias. E assim a gente usa as baterias de uma forma mais homogênea. A gente tem ali atrás um MultiPlus de 3.000 watts, é uma usina de energia, ele é capaz de fornecer até 120 amperes e carregar essas baterias com uma velocidade muito grande. E aqui a gente tem um Battery Protect, que é um sistema que protege as baterias. Isso é muito legal e a gente, de novo, é uma das primeiras fábricas no Brasil a utilizar um sistema de proteção para a bateria, para que as suas baterias durem mais, para que a gente não tenha problema e que o seu investimento fique totalmente seguro. Esse carro aqui também tem dois óleos, dois óleos 12, 12, 30, que é o equipamento que quando estiver rodando vai fornecer energia para as baterias de lítio que foram instaladas aqui no sistema. Agora vamos lá ver essas baterias. A gente colocou aqui duas baterias de 330, então a gente tem 660 amperes e a gente está carregando cada bateria individualmente antes da utilização para depois ligar as duas do sistema e começar a carregar. Bom, aqui a gente ainda tem um Battery Sense, que é um sensor que a gente instalou nas baterias anteriores e que a gente está instalando nesse carro aqui, porque ele passa informações do sistema para o controlador de carga, ele vai passar as informações de temperatura para que o controlador faça a compensação de temperatura, né? Para carregar ela sempre da forma correta. Aqui estão os terminais positivos dela. Essas baterias, ela tem aqui dois cabos que saem da bateria e esses dois cabinhos aqui vão ser conectados. Um vai ser conectado no cabo dessa bateria e o outro vai para o BMS. E nessa outra bateria vai sair outro cabo para o BMS. Por enquanto, como a gente está usando só essa bateria, só essa está ligada no BMS, que é o sistema que mantém a segurança da bateria e que informa aos outros equipamentos o que está acontecendo com a bateria para que eles mandem a carga correta para carregar as baterias. Com vários pequenos detalhes, igual você viu aí, que a gente toma cuidado para fazer com que você tenha tranquilidade. O sistema que a gente usa aqui nas Sem Fronteiras, ele é um sistema redundante e que a gente usa de diversos equipamentos, que pouca gente usa, como o Battery Protect, o Battery Sense, são sensores e diodos que estão instalados dentro do sistema para que você tenha a maior vida útil possível. De nada adiante você gastar dinheiro com equipamentos, com baterias de lítio, se você não tiver um equipamento que carregue da forma correta e que proteja essas baterias para que elas durem muito tempo. Essas baterias são feitas para durar aí 12, 13 anos e se carregadas e se instaladas da forma correta. Então, antes de utilizar baterias de lítio, antes de fazer investimentos no seu motorhome, pense sempre duas vezes na qualidade dos equipamentos que você está usando para depois não ter que fazer um investimento duplicado. Bom, esse carro tinha esse ar condicionado aqui, um Fujitsu, que é um ar que consome bastante energia e que drena as baterias com muita velocidade. Então, ele precisa estar conectado na rede externa. E a gente está passando aqui novos cabos, cabos muito mais grossos, cabos de 35 milímetros, são esses dois aqui, para levar energia lá para cima desse carro para que a gente tirou o climatizador ali e vai instalar um equipamento que a Sem Fronteiras importa, que tem um bom consumo de energia. Bom, e andando um pouquinho aqui pela fábrica, a gente estruturou toda a nossa equipe de produção para produzir esses carros com autonomia elétrica. Eu vou mostrar para vocês ali um sistema de um carro sem fronteiras, porque a gente sabe o tanto que é ruim você viajar aí pelo mundo e ter que ficar buscando tomada, tendo que ir para camping, às vezes deixando de ir para lugares incríveis porque você não tem energia. Então, a gente trouxe soluções inovadoras para o Brasil, quem que acompanha a Sem Fronteiras já viu aí como é que a gente tem desenvolvido novos sistemas e como é que o mercado está vindo atrás da gente, que a gente tem guiado o mercado hoje na questão de elétrica. grandes marcas estão começando a utilizar esse mesmo sistema e eu vou mostrar um pouquinho para vocês ali do que a gente instala nos nossos carros aqui. A gente é uma fábrica de motorhomes, a gente produz em reforma carros incríveis e a gente sabe que o calcanhar de aquilo dos motorhomes é a questão de energia. Então, é por isso que a gente desenvolve sistemas incríveis para que você não tenha que correr atrás de energia, conectar energia de camping e não perca momentos importantes da sua viagem aí em busca de energia, a gente traz a energia que você precisa e a gente vai mostrar para vocês aqui. Bom, para que ninguém nunca precise procurar uma tomada, a gente tem um sistema muito robusto, vai ficar um pouquinho escuro aí, mas a gente tem ali equipamentos como o Orion, que gera a energia do alternador, o MPPT, que busca a energia da placa solar, o Múltiplos, que é um carregador que puxa da rede externa e vários outros equipamentos que produzem energia para esse carro e além de duas baterias de 330 amperes, que são as baterias mais potentes do mercado hoje, com 5 anos de garantia, são os equipamentos mais duráveis e poderosos do mercado hoje, tudo para você ter energia suficiente para viajar. A gente foca nisso, a gente fala muito isso, pode parecer até chato, mas, gente, quem tem o motorhome, quem está viajando e principalmente quem está pensando em comprar o motorhome, às vezes não se atenta para essa questão e aí, depois que o motorhome está pronto, já comprou os equipamentos elétricos, já instalou os equipamentos elétricos e percebe que ele não está funcionando. Isso é muito ruim, isso é muito frustrante, muitas pessoas já chegaram aqui pensando em vender, em desistir da vida na estrada e não é o que a gente quer, então por isso que a gente bate nessa tecla, a gente insiste que quando for comprar um motorhome ou quando for reformar, utilize equipamentos de ponta, porque, imagina, se você tem um motorhome que vai fazer uma reforma, que são equipamentos que já não estão muito bem, você colocar outros equipamentos que também tenham uma qualidade duvidosa, pode ser que você tenha que fazer tudo isso uma terceira vez. E é por isso que a gente dá uma garantia de 5 anos aqui para você. Qualquer pessoa que instala um sistema com a gente, qualquer pessoa que compra um carro aqui com a gente, tem 5 anos de garantia em todos os equipamentos do sistema elétrico para garantir que o investimento vale a pena e para garantir que é a coisa mais importante, que você possa viajar e ter os melhores momentos da sua vida. É, Sem Fronteiras pensa muito na sua tranquilidade de viagem e é por isso que a gente se especializou em sistemas elétricos, a gente fez todos os cursos que as grandes fabricantes de equipamentos elétricos disponibilizaram no mundo e trouxe a mais alta tecnologia de fora do Brasil para dentro do Brasil para que a gente tenha motorhomes com segurança, motorhomes duráveis, motorhomes autônomos e sem esses Frankensteins que a gente constrói, igual o meu, que tinha um equipamento de cada marca. A gente construiu sistemas integrados, o que isso quer dizer? Que esses sistemas comunicam entre si, os equipamentos comunicam entre si e isso, gente, garante uma durabilidade sem precedentes no mercado. Parece detalhe, mas é uma coisa muito importante, que cada equipamento comunique entre si. Por isso a gente tem um computador que controla cada um dos equipamentos, a gente tem sistemas de proteção e isso é a única coisa que vai garantir que você tenha um retorno do seu investimento, que você invista um dinheiro e consiga que o sistema funcione por longo período. A gente já viu, antigamente, os motorhomes eram construídos de uma forma mais artesanal, igual o meu motorhome, eu cito isso como exemplo, porque a gente passou por essa evolução, a gente colocou bateria de uma marca, controlador de outra, inversor de outra e isso dá no que dá, no máximo dois, três anos aí e a gente está vendo isso acontecer mesmo com baterias de lítio, porque às vezes carregadores não comunicam com a bateria, então jogam uma sobretensão e danificam a bateria de lítio do mesmo jeito que danificam uma bateria de chumbo. E por isso que a gente estudou tanto, a Sem Fronteiras corre atrás, participamos de treinamento, fomos duas vezes nos Estados Unidos para trazer tranquilidade para você. E como é que funciona aí tudo isso, Vinícius? A gente tem um motorhome, quero fazer uma reforma, a primeira coisa é a gente conversar nesse WhatsApp aqui, para a gente entender como é que é o seu carro, por exemplo, a gente tem esse carro aqui que vai fazer uma reforma agora e tem esse carro aqui que tem um outro padrão de consumo muito mais elevado, precisa de muito mais energia, então a gente precisa saber que tipo de motorhome é o seu, quanto que esse motorhome consome de energia, quanto que a gente precisa colocar de placa solar, baterias, óleo, para a gente chegar num plano para você ter energia no seu motorhome. Então, a primeira coisa é entrar em contato com a gente, mandar para a gente umas fotos do motorhome, se tiver uma lista dos equipamentos que tem no motorhome, ajuda muito, porque aí eu consigo jogar no nosso software e saber quanto o seu motorhome gasta, quanto a gente precisa ter de energia. É uma conta matemática enjoadinha, mas basicamente é pegar o consumo dos equipamentos, fazer uma estimativa de consumo e depois a gente fazer uma estimativa de produção e armazenamento de energia para a gente ter um plano. Feito um plano, a gente vai gerar um orçamento de produtos para você, vai passar esse orçamento e os nossos preços estão caindo, então quem quiser fazer reforma, quem já fez orçamento com a gente e achou caro, não achou um investimento legal, entra em contato de novo porque a gente está com uma parceria muito boa com a Vitro Enes, o processo de importação agilizou, aumentou o volume, então a gente está aumentando o volume, diminuindo o preço também. Vai fazer um orçamento para você e vamos marcar de fazer a instalação. E uma coisa muito legal aqui da Sem Fronteiras é o processo de pré-venda. Para quem tem tempo, a gente tem hoje, por exemplo, motorhome vindo do Uruguai, motorhome vindo da Argentina que já estão na pré-venda. E como é que funciona essa pré-venda? A pré-venda, a gente vai fazer tudo isso que a gente falou até agora, vai estabelecer um orçamento para você. E a gente vai dividir esse material em parcelas do jeito que você quiser pagar até a data da instalação. Então, se você quiser, se o seu motorhome ainda vai ficar pronto ou se você quer instalado daqui a seis meses, a gente divide para você, você vai pagando, quando você terminar de pagar, a gente vem e instala ou envia o equipamento para você, no caso, de um crânio de outros equipamentos. E vale lembrar que quem compra na pré-venda, quem paga antes, tem um descontaço, um super desconto no preço desses equipamentos. Então, entre em contato comigo agora que, Vinícius, eu quero fazer a reforma do meu motorhome, quero ter o melhor sistema elétrico do planeta, quero ter energia para levar minha família para o Walda Cordilira dos Andes, para Patagônia, sem passar aperto, e quero pagar um preço justo, eu quero entrar na pré-venda. E aí eu vou passar um orçamento para você, a gente vai conversar e você vai ter energia no seu carro, igual todos esses carros que estão aqui. Inclusive, tem um carro elétrico ali no meio. E é isso aí, comunidade, dia incrível, fizemos aqui a reforma desse carro, o ar já está instalado ali em cima, a gente vai mostrar para vocês, já está tarde aqui na Sem Fronteiras, o pessoal já está indo embora, mas vou mostrar para vocês o sistema finalizado, como é que a gente está cada dia com acabamento melhor aqui no sistema elétrico. Eu troquei até a camisa, essa camisa aqui é uma camisa da Sem Fronteiras que a gente está produzindo agora, que tem a telinha aqui do sistema que vai ficar dentro do carro, vocês já devem ter visto, mas aqui, meu motorhome tem energia Sem Fronteiras, isso é muito legal. Bom, chega de conversa, vamos ver como é que ficou ali o sistema elétrico dele para vocês entenderem como é que esse motorhome agora, que é lindo por dentro, agora tem energia para ir a qualquer lugar, a qualquer momento. A gente acabou de ligar o carro na tomada, o sistema está fazendo um countdown aqui, está checando a rede para ver se está tudo certo, está entrando 224 volts da rede e ele está jogando 225 para o sistema. Esse cara aqui, ele protege todo o inversor, protege todo o sistema elétrico para que não haja nenhum surto de tensão, qualquer coisa que aconteça na rede errada, ele vai segurar. Bom, passado alguns segundos, ligou o inversor, o múltiplo está ali já funcionando, aqui, o barramento já finalizado, a gente escondeu todos os cabos aqui e aqui dentro a gente tem todo o sistema de proteção, todos os fusíveis que protegem o sistema elétrico do carro, agora de uma forma muito mais protegida. O battery protect tem uma camada de acrílico aqui, para que nada encoste ali no positivo dele e os equipamentos ali como o Orion estão devidamente protegidos e aqui em cima está o cérebro de todo o sistema, o equipamento que comanda toda a energia desse motorhome. Aqui dentro ficou a telinha, nesse momento a gente está puxando aqui, 1.200 watts, 173 está indo para a corrente contínua, 58 amperes está indo para a bateria e o DC, a energia DC está para o sistema elétrico aqui. Então, toda vez que a gente acende ou apaga uma luz, a gente aumenta ou diminui o consumo. E aqui, a tela que controla todo o carro e pode controlar a energia externa do camping. Aqui a gente pode controlar quanto de energia a gente quer puxar da tomada para não derrubar uma energia do camping ou alguma coisa assim. E lá fora estava um calor incrível, muito quente aqui. E aqui dentro do carro agora fresquinho, a gente colocou ele aqui no modo eco e a 24 graus ele já desarmou o compressor, já está em uma temperatura agradável aqui dentro do carro e consumindo ali no painel 390 watts. Que está dando quanto, Ricardo? 28 amperes. 28 amperes com ar-condicionado 12 volts funcionando no carro. Então, faz a conta aí com 660 amperes de bateria de lítio uma média de 28 amperes 30 amperes para arredondar isso vai dar mais de 24 horas de funcionamento ininterrupto do ar-condicionado sem nenhuma entrada de energia. Mas vale lembrar que tem placa solar que vai fornecer que vai fornecer energia para esse sistema enquanto o ar está funcionando. Então, esse ar-condicionado agora vai ficar geladinho o dono do carro vai viajar tranquilo vai poder deixar o pet dentro do carro fresquinho quando for passear na praia e vai ter energia sem fronteiras. E olha só como é que a camisa está igualzinho o painel ali agora. Chique demais! Quer falar com a gente quer ter um ar-condicionado desse aí no Motorhome manda uma mensagem aqui no WhatsApp para você viajar tranquilo sossegado fresquinho geladinho com uma alta tecnologia. E vale lembrar também que esse carro é acompanhado pelas sem fronteiras a gente tem o sistema de rastreamento sistema elétrico então no próximo vídeo ou no final desse vídeo eu vou mostrar para vocês aí alguns dias dele consumindo durante uma noite inteira para a gente ver que ele vai consumir numa noite inteira muito menos que 28 amperes porque às vezes o compressor consome mais às vezes consome menos então numa média de 180 170 amperes por noite o que é muito pouco tratando o ar-condicionado com a potência desse ar-condicionado incrível uma reforma feita aqui nas Sem Fronteiras e um carro agora com autonomia para ir a qualquer lugar e a qualquer momento se liga se inscreve aqui no canal para saber das novidades a gente está lançando um monte de coisa nova e se quiser saber como é que funciona essa reforma como é que você pode comprar esses equipamentos como é que a gente pode instalar esse ar para você viajar o mundo com energia manda um whatsapp aqui para a gente fala direto comigo que a gente vai achar um plano para você ter energia em qualquer lugar e a qualquer momento é que a gente vai